Aí Rafa, agora tá filmando, hein? Sei de tudo, mas quase cai. Vai Roscré, vai Rulinho, vai Alane, vai tomando cuidado, povo. A Bianca, amor do macaco molhado. Ô pai, cuidado, tá doido. Tá filmando alguma coisa aqui? Tô filmando o mar, ó. O que aparecer tá filmando? Vai pai, pode ir, pode ir. O bom é que a filmagem vai sair em 10. Onde fica 10 essa filmagem? Lagoa Azul. Chegamos na Lagoa Azul. E aí, vou lá. Vou lá, vou lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.